Olha só a mensagem que eu recebi a semana de um seguidor meu. Presta muita atenção. Emerson, estou realmente fascinado por uma mulher casada. Estou gostando dela demais. A gente sai, é muito legal, é realmente muito bom. Estou muito afim dela. Ela está prometendo largar o marido dela para ficar comigo. Mas já faz um tempo. Estou esperando ela tomar essa decisão. Ai, ai. Estou muito afim dela realmente. A gente se completa, é muito bom. A gente sai, é realmente incrível. Antes de eu começar, eu vou explicar o porquê que é incrível. Não tem responsabilidade nenhuma, não paga contas. Só sai para ó. Aí, meu amigo, é delícia mesmo. Está se medindo à toa. Não sei mais o que fazer. A cada dia que passo, estou perdidamente apaixonado por ela. Que pena ela ser casada. É, e que pena você não ter vergonha na cara. No vídeo de hoje, eu vou te contar o que pode acontecer se você vier a se envolver com uma casadinha. Está afim de saber? Cai dentro. Olha, meu amigo, um dos piores negócios que você pode fazer na sua vida é começar a ficar com a mulher casada. E o pior, começar a gostar dela. Geralmente, ela vai prometer para ti. Olha, eu vou deixar meu marido e vou terminar com ele. Uma hora ou outra, a gente assume esse romance. Porque ela também vai dizer que está apaixonada. Mas muitas das vezes, ela não está, tá? Ela está querendo só ó. E você dá para ela. Porque talvez o marido dela não dá igual você dá. O cara pode ser ruim de pau, enfim. O cara pode ter outros problemas. Está cansado. Também o cara já está em outro. Não liga muito para a mulher, enfim. Nunca saio com a mulher casada. Eu vou te explicar porquê. Primeiro, pode ser o maior frio da sua vida. Você não conhece o marido dela. Você pode até conhecê-lo. Mas nunca saberá da reação dele O dia que ele descobrir que você, ó Com a mulher dele, que você sai com ela. Ah, mas ele é fraquinho e tal. Ele pode incorporar uma entidade aí Não muito divina, não muito santa. E fazer coisas ruins com você. Te pegar por trás. Te machucar, enfim. E até tirar a sua vida, sabia? Mesmo sendo um cara fraquinho, magrinho. Você não sabe o tanto que ele gosta da mulher dele. E outra coisa. Essa mulher, ela não presta não. Porque se ela prestasse, Ela tomaria somente uma atitude. Beleza. Tô casada. Não tô gostando mais do meu marido. Eu vou terminar o casamento. Agora, se ela fica nessa ilusão E sai com outros homens Talvez você não seja o único. Porque se ela é casada Não larga o cara e sai com os outros Ela tá procurando isso aqui. Então, não é só você que tem Vai acreditar que ela é só sua? Imagina a sua cabeça Como é que deve ficar a noite, né? Pensando assim Nossa, o que ela tá fazendo com o marido dela, hein? Será que eles estão no momento íntimo ali e tal? Deve ficar pensativo, não? Com tanta mulher solteira por aí, meu amigo Por que você vai se envolver com a mulher casada? Olha que perda de tempo E eu vou te contar uma real também, viu? Nesse livro É só você ler, tá escrito Não despreze esse livro Porque ele foi escrito há quase dois mil anos E tem resposta atual pra tudo até hoje Quer um exemplo? Pega um livro de direito Com dois anos que ele foi escrito Pode jogar fora Já mudou as leis todas aqui A resposta é atual Então, não duvide o poder da Bíblia E na Bíblia tá escrito Quando uma pessoa se casa com a outra Ela pode separar em três situações Exemplo Eu me caso com a mulher Eu posso separar dela e me casar novamente Se ela morrer Se ela não quiser mais Ou Ela me larga Termina comigo E mesmo assim Eu tenho que tentar Fazer ela voltar Porque eu sou casado Tá escrito aqui Em qualquer outra situação Se eu vier me separar dela Eu estarei em adultério Se eu vier a me casar novamente Eu e a mulher que estiver comigo Tá escrito É só você ler Pergunta o pastor Pergunta o padre É seu caso Mesmo que ela largue o marido dela Você Diante de Deus Diante da Bíblia Estará com a vida condenada Tá lá em Apocalipse Eu tenho fé Você tem? E outro detalhe muito importante Que você deve pensar Olha pra você ver Como é que o casamento é sério Reuniram as duas famílias Foram todo mundo pra igreja Ela jurou fidelidade Pro marido dela Diante de Deus Na alegria Na saúde Na doença Na tristeza Enfim Ela jurou estar do lado dele O resto da vida Se ela trai ele e Deus Garantir que você vai ter Que se você assumir Essa mulher pra você mesmo Que ela não vai te trair Lá na frente Tá achando que você tem Isso aqui de ouro? Não tem não É ilusão sua Não faça isso meu amigo Ah mas a mulher casada Ela tá mexendo comigo no trabalho E tal Tira ela Fala assim aqui Eu não tô afim Me respeita Eu não gosto de ficar com mulher Casada e tudo E se ela começar a dar no seu pé Te impregnar meu amigo Fala assim ó Vou pegar o meu celular Vou descobrir o telefone Do seu marido E vou chamá-lo Pra bater um papo Vou até mostrar as mensagens Que você me manda no meu WhatsApp Você me manda no meu telefone Tenho todas aqui Faça isso Joga pesado Mas não deixe essa mulher Encostar em você E começar a te cantar Vou te contar uma coisa muito forte Na Bíblia tá escrito tá O espírito é forte Mas a carne é fraca Se você ficar dando trela Batendo papo Tititi Bondi Kakaká Não sei o que lá mais Ficar aí conversando Você vai cair Em um dia que você estiver frágil Ela vai chegar E você vai cair junto com ela Vai levar essa mulher pra cama E vai se complicar Pode acontecer várias coisas Depois do ato consumado Ela pode se apegar a você Você pode se apegar a ela O marido dela pode descobrir Como eu disse Pode vir Fazer coisas ruins com você Ou seja É só decepção Por que não Você não arrumar uma mulher solteira Imagina uma mulher solteira E principalmente Se ela não tiver filho pequeno Ou não tiver filho nenhum Olha que liberdade Vocês podem viajar juntos Fazerem passeios incríveis Conversarem Sentar na praça Na escada Na rua Na esquina Em qualquer lugar Meu amigo Porque ela é livre E você também Vocês dois são livres Agora que uma mulher casada É só as escondidas Não tem liberdade pra nada É preso É só ó Vale a pena Vale a pena você ficar preso Na sua cabeça de baixo Não vale a pena não O máximo que vai te trazer Chega mais São problemas Problemas que podem ser Pra sua vida inteira Eu já vi tá O cara pegar a mulher de outro O cara chegar e ó Apagar o cara do nada Isso acontece frequentemente Não coloca a sua vida em risco Então esse é o vídeo de hoje Esse é o meu comentário Comenta aqui embaixo Que eu vou lá Ler a sua opinião também E não se esquece Vai lá embaixo Baixa meu ebook gratuito Pra que meu amigo? Pra você poder escolher Pra ti uma mulher incrível E não uma mulher casada Comprometida Que pode só complicar a sua vida E também é claro Vai no Instagram Deixa a sua dúvida lá Lá nos stories Eu vou lá com o meu celular Olha só que legal E gravo um vídeo ao vivo Específico Só pra te responder Só pra tirar a sua dúvida Segue lá meu caro Arroba emerson.bering E pra fechar Vai lá embaixo Se inscreve no canal Beleza? E ativa o sino Pra você ficar sabendo Todas as vezes Que eu lançar um vídeo novo Ah, e não se esquece Vai lá embaixo também E clica em compartilhar E manda esse vídeo Pra um amigo seu Me ajude meu caro A chegar aos 300 mil inscritos Beleza? Abraço, valeu E até o próximo conteúdo